Olá, filmer! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um filme nacional. Antes de começar, já quero deixar o recado. Vamos valorizar o cinema nacional. Se a gente não valoriza nosso próprio cinema, quem mais vai valorizar? Então, bora valorizar o cinema brasileiro, porque ele é muito bom, ele merece, né? É isso aí, o filme valeu demais a pena. E vai outro agradecimento aqui também ao Cinex. Ao Cinex e ao Lisandro Nogueira, porque foi uma sessão degustação da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que já tem data. Vai ser agora em fevereiro de 2024, no Cinex Goiânia. Em breve a gente volta com mais informações, mas já fica aí a dica. Vou deixar no link também o site do Cinex, que lá já tem a data tudo certinho, mas já salva na agenda. E a gente foi nessa sessão degustação do filme nacional Tia Virgínia, que o Lisandro, que fez a curadoria, é maravilhoso, é um crítico de cinema daqui de Goiás, que tem relevância nacional e é uma grande inspiração pra mim. Fiquei muito feliz com esse convite. E mais uma vez a gente deixa a dica pra você conhecer o Cinex e a Mostra. E esse filme, a gente foi convidado e ainda teve a honra de conhecer. A atriz Luiz Cardoso, maravilhosa pessoalmente. E principalmente o diretor Fábio Meira, que é um diretor muito talentoso. Bora pra crítica do filme Tia Virgínia. Então a sinopse do filme é a seguinte. A Tia Virgínia, interpretada pela talentosíssima Vera Hotz, que dá um show de atuação nesse filme, ela tem 70 anos e é aquela solteirona, né? Ela nunca se casou, nunca teve filhos, não constituiu família. E ela tem duas irmãs. Ela é irmã do meio, a mais velha é a Wanda, interpretada pela outra fera da dramaturgia brasileira, que é a Arlete Salles. E a irmã Caçula é a Valkyrie, interpretada pela Luiz Cardoso, que foi ela que veio pra Goiânia falar sobre o filme com o diretor. E ela é um show de pessoa também e um show de atriz também. Todas elas juntas, então, elas têm muita química em cena, elas deram o show. É um trio muito legal. Sim, monstros, né? Da atuação da dramaturgia brasileira. E, então, a irmã mais velha e a irmã mais nova constituíram família, já tem até netos, tem filhos. Então, as duas irmãs propõem pra Virgínia ficar cuidando da mãe, que já é idosa, né? E debilitada, ela nem fala mais. E aí a Virgínia acaba aceitando e foi morar com a mãe. E, então, elas continuam vivendo a vida delas com as suas famílias, as outras duas irmãs. Mas, então, elas vêm pro Natal, porque o filme se passa na época de Natal. Então, elas vêm, se reúnem e aí que começam as famosas tretas de família. O filme Tia a Virgínia, ele justamente conta um pouco da história do próprio diretor. Ele deu uma amostrinha desse conhecimento ali dele, pessoalmente, no começo da obra mesmo, né? Ele apresentou a obra pra gente, no caso, na frente da sessão. Só pra falar aqui no final do vídeo, vai ter essa parte com as próprias palavras do Fábio, tá? E é muito legal, assim, como é que é um filme que a gente se identifica tanto com ele, sabe? A gente vê pequenos nuances, né? Claro que tem coisas que é mais característica de uma família ou de outra. Mas a gente se identifica muito como é que as festas da nossa família, por exemplo, no Natal. Onde pessoas se juntam e acabam trazendo todas aquelas diferenças, né? De tios que não se encontram, irmãos, assuntos antigos que vão retornar, no caso, né? Em pauta, então... As famosas tretas de família. As famosas tretas de família. Então é um filme que ele traz muito dessas questões, desses relacionamentos, né? Então esse filme se passa em torno de um dia ou dois ali do evento do Natal, no caso. E ele conta certinho a história de como que alguém teve que abdicar praticamente da sua vida pra direcionar a sua atenção ao que precisava a alguém que demandava atenção, que no caso era a mãe. E as outras duas irmãs, elas se acham no direito de se meter no que a terceira irmã faz cuidando da mãe. E aí que a coisa acontece, né? Que os negócios desandam por causa que uma tem questão pra falar pra outra, porém uma não entende o que a outra faz pela família, né? Então é um debate bem legal, é um filme que ele passa várias emoções, no caso. Então é um filme que você vai chorar, você vai ficar apreensivo. Vai rir, vai chorar e rir ao mesmo tempo. Você vai chorar e rir ao mesmo tempo, porque dá pra dar também umas boas de umas gargalhadas, porque as três atrizes elas são maravilhosas. E eu me segurei pra não rir mais, porque todo mundo já tava me olhando de cara feio, assim. Tipo, menina, para de rir, mas tava muito engraçado. É todo mundo, então é uma risada aí que tu vai ver dentro da sessão mesmo. E vale muito a pena assistir, o diretor lidou com essa situação com um tato bem legal, sabe? Então, me surpreendeu o filme. É um filme que relativamente é curto, né? Mas questão também que é uma história pequena mesmo. Mas não é curto não, é o padrão. Os filmes de agora estão muito longos. Estão muito longos. Uma hora e trinta e oito, é o padrão que a gente tá acostumado. E uma hora e trinta e oito de filme bem acertada, sabe? Porque em nenhum momento... Tudo bem amarrado, o gosteiro não tem furos. A direção dele é sensível e competente, início ao fim. E é um filme que vale muito a pena assistir, viu? É uma recomendação nossa. Então, pra mim aí fica um baita de um agradecimento, tanto ao diretor, como a todas as atrizes também, por estarem presenteando a gente com essa obra de arte. Então, é certeza que você vai se identificar, pode levar a sua família. Eu não recomendo muito pra crianças, porque os temas abordados elas não vão entender. Mas de resto, de adolescente pra cima, leva, porque é um filme pra você ver com a família mesmo, pra vocês se identificarem. Além das atuações maravilhosas e da direção competente do Fábio, tem direção de fotografia muito linda, né? Nossa fotografia capta essas imagens que precisa, essas nuas estão tão bem feitas. Os outros membros do elenco também estão ótimos. Então, assim, vá assistir, vá valorizar o cinema nacional, como eu falei. Obrigada demais, Cinex, Lisandro, Fábio, Louise, por essa oportunidade. Pra você que já assistiu, deixa aqui nos comentários sua opinião também sobre Tia Virgínia. E esse vídeo em específico, eu peço que vocês compartilhem ainda mais pra gente valorizar o cinema nacional. Foi um pedido do diretor Fábio pra gente espalhar esse filme o máximo que a gente puder. Tá chegando aí o Natal, é um filme bom pra você ver nesse fim de ano. Então, espalhem, por favor. E mais uma vez, a gente vai pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like, porque você ajudando a gente, você vai estar ajudando outros diretores a propagarem as suas obras, né? Igual o Fábio falou. Então, ajude a gente e ajudem também o cinema a ser cada vez mais valorizado. Por isso que a gente pede tanto. Se inscreva, ajuda a gente a crescer, compartilha. Então, você vai estar ajudando uma corrente de pessoas, viu? Muito obrigada. Um beijão. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É uma história que eu escutei sobre a minha família e que são mais as adolescentes, né? Então, a principal é a minha mãe e minhas tias adolescentes. Esse filme de a minha tia são histórias que eu vi com meus próprios olhos. Então, a Irene, que é aquela... que seria baseada na minha tia Arlete. Meu avô teve uma outra filha fora do casamento, também chamada Arlete. Arlete, que seria a Irene. E, no fim das contas, é quase como 50 anos depois, essa mesma tia Arlete, que foi a tia que não casou e não teve filhos, ela é obrigada, pelas minhas tias, a deixar a vida que ela tinha. Ela morava numa cidade específica, voltou a morar no caso dos meus avós, justamente para poder cuidar deles no fim da vida. Então, o Tia Vigida são histórias que eu vi com meus próprios olhos, que aconteceram diante de mim. Então, mas é isso, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm que ser reconhecidas em suas próprias famílias. Eu não sei como vai ser com vocês. Boa noite. É uma alegria morta aqui em Goiânia, que é um lugar que valoriza a cultura. Eu espero que vocês gostem do Tia Virginia e que esse filme traga para vocês uma reflexão positiva, para que se resolva o que está atrapalhando na sua vida, com a sua família, o que pode melhorar. Eu acho que esse filme provoca esse tipo de reflexão. Vamos ver. E é isso, a gente tem vindo. E vocês estão sendo as penas pessoas, estão vendo o filme. O filme estreia dia 9 de novembro. Então, o filme vai começar com um relógio. Esse relógio é o relógio da minha própria família. As fotos que vão aparecer são da minha própria família. E o filme vai estrear dia 9 de novembro, que é o mesmo dia que a minha madrinha, que também é a tia solteira, da geração da minha avó, vai fazer aniversário. E vocês vão ver, numa foto preto e branco, uma criancinha com uma franja. E dia 9 de novembro ela vai fazer 98 anos. Então, que é o dia que o filme estreia. Então, tudo isso é muito emocionante. Minha lombar agora está assim. Porque ao mesmo tempo que é muito gratificante e lindo, tem uma tensão também, que é a de dividir a própria vida com vocês. Mas eu espero que vocês também se sintam representados através dessa família.